O Ciclope, além de ser o meu X-Men favorito, também é um dos personagens mais importantes e respeitados do grupo, mas nos filmes ele é tão diferente e omisso que chega a ser difícil falar tudo em um único vídeo, mas vamos lá. Nos quadrinhos, Scott é o líder dos X-Men, sendo um líder nato que coloca o grupo acima de tudo, além de ser um estrategista genial e mestre em criar planos, ele já derrotou sozinho o Wolverine, Colossus, Vampira e a Tempestade, tudo isso com seus planos. Contudo, nos filmes, só vemos dois momentos em que ele realmente é um líder. O primeiro é quando ele define as funções de cara mutante para resgatar a vampira, e o outro é lá em Fênix Negra, quando ele reúne os X-Men para resgatar Jim. Mas personagens como a Tempestade e Wolverine também já lideraram os X-Men, o que tira totalmente o impacto dessas duas cenas. No geral, ele é um personagem secundário, quando não terciário. Pra você ter uma ideia, o tempo de tela dele na trilogia clássica não chega a ser 20 minutos. No primeiro filme são 8 minutos e 30 segundos, no segundo são 7 minutos e 45 segundos, no último são míseros 3 minutos e 45 segundos. Isso não chega nem ao tempo de tela do Wolverine, em um único filme. Sem contar que os filmes ignoram todo o seu passado e background, que explicam o porquê ele é assim, tão responsável, duro e reservado. Tudo começa quando Scott ainda é uma criança. Ele, seus pais e seu irmão Alex estavam viajando de avião, quando uma nave alienígena aparece e destrói a aeronave. Mas antes da explosão, Scott e Alex conseguem fugir. Contudo, na queda, Scott bate a cabeça, o que impede ele de controlar seus poderes no futuro. E esse é um dos maiores traumas na vida de Scott, porque ele realmente tem muito medo de conhecer alguém e acabar ferindo essa pessoa. Após o acidente, os irmãos foram enviados para um orfanato. E o dono do lugar, o Sr. Milbury, que na verdade era o vilão Sr. Sinistro Disforçado, tinha grandes interesses neles, especialmente em Scott. Pra começar, ele separou Alex de Scott, fazendo com que Alex fosse adotado, e Scott não. Depois, submeteu Scott a vários tipos de torturas e procedimentos médicos, além de aplicar vários bloqueios mentais nele. Mais tarde, Scott acaba usando seus poderes por acidente durante uma viagem no orfanato. E é aí que o Xavier o encontra e o convida para ser o primeiro X-Man, o que difere do filme também, que no caso, é o seu irmão, Alex. E o motivo de Scott ser o primeiro X-Man é muito importante, porque esse é um dos motivos do Xavier ter aplicado um treino pesado nele, e o conceber para ser um líder nato. O que não acontece nos filmes, já que Scott chega bem depois, cerca de 10 anos depois de seu irmão, quando a escola já está cheia de alunos. Por fim, nos quadrinhos, Scott também se mostra bem independente da Jean Grey, passando bons anos sozinho, e até namorando outra telepata, a Emma Frost. Ele também não teme tomar decisões polêmicas, controversas e radicais, para fazer o que acredita ser certo. Mas me diz aí, qual o próximo personagem que eu devo me aprofundar? Eu tô entre a Jean Grey, Magneto, Tempestade, Professor X ou Wolverine. Comenta aí embaixo.